Bom dia, tu vem aqui montar no cavalo Será que é montar de montação? Montar é de montação, eu espero que seja de montar Não é de montar, eu não monto o cavalo, amigo Eu até queria poder te ajudar, mas eu não monto o cavalo, não Tá? Deca, eu vou desligar, que minha leve não é... Deus é mais Boa tarde, meu amor, como é que você está? Deus abençoe Eu sei quem você é, Raíssa Você fecha Um beijo pro povo que me segue, né? A palavra certa é que me segue, que me assiste, que me adora de bicaraí Que fecha a bala Só pra ser pra te dizer Te amo Não tenho pergunta Boa noite Itália Fechou Ai, ela era o pé, querida Fecha Brinque com ela Um beijo pro meu público que me segue da Itália Ei Itália Era bombinha Ai, aceita, Trons Um beijo, um beijo, um beijo Por que pegou os bós do estoque? Eu não peguei ainda, que eu não tive oportunidade Mas não vai faltar Tenha certeza disso E agora que eles descobriram o curso de internet Eu já entro na loja Gravando Eles não estão me dando um pingo de moral Quando eu chego, eles já saiam correndo Vou ter que abolar um esquema Tá babado, hã? Eu tenho que ir lá Se manca, querida Meus de menor mesmo não Sai de fora Sem pergunta Só dizer que você é um maravilhoso ator Obrigado, querida Obrigado pelos elogios a todos vocês Deca, porque eu me sinto mordendo de ódio Mas eu amo isso Isso eu sei que você que tá mandando essa pergunta Ô, filho, eu te mostro aqui agora Vem, Carolina Sanguessuga Mostra Coitada, querida Trabalha na polícia, né? É, Chernok Sherlock, Chernobyl Primeiramente Eu já deixei bem claro aqui para as pessoas Porque eu não estou gravando mais com o Juninho Por conta da distância Não temos inimizade nenhuma Amba Amba as pessoas se falam Se comunicam Eu não tenho problema nenhum Tanto eu quanto o Deca Eu acho que todas as pessoas Não tenho problema nenhum Mas eu preferi seguir por outro caminho Carreira solo Assim como Inves de ser da banda Eva Hã? Tu tá casado, eu não Inves de ser da banda Eva Xande saiu do avião No caso, Solange, né? Cada um segue sua carreira Do jeito que quer Um beijo E de tartaruga também Bombão, adoro você Saudades dos seus vídeos Beijão Um beijo, meu amor Eu vou voltar a gravar Porque, tipo assim É verdade Tem no canal do Youtube Tá aí no meu perfil do Instagram O canal do Youtube Vai lá, se inscreve Assiste Ative as notificações Toda semana Tem vídeo Todo dia É, toda semana Eu posso Deixar o vídeo lá Gravado Porque, tipo assim Minha rotina Que é muito complicada Pra pessoa Que tá gravando vídeo Todo dia Mas eu deixo gravado E é isso O importante É o carinho E essa reciprocidade Das pessoas Para comigo É Você mora onde Meu garoto Primeiramente Eu não moro Eu se escondo Eu sou igual Sem teto Não tenho moradia Só pelo mundo Só com dois reais Da água E mais nada Você está acostumando Em São Paulo Te amo Bombão Eu sou sua fã Pra isso Ela tem a suzinha dela Deixa eu ir lá Mulher Meu papo Mas com São Paulo Eu me adaptei bem Foi muito tranquilo Não tenho do que falar As pessoas Pelo menos No meu ambiente de trabalho Me acolheram bem São muito Amorosas E tal Coisa que eu já estava acostumado Meu papo Mas está sendo Só o clima Só o clima Mais nada O restante Eu me dou de letra É isso Um beijo Querida Você se refere A sino feminino Brincando Ou se considera Uma mulher trans Por que não vira? Ô, o boco é linda Tira a barra Pra mim já deu Aonde aperta o play Paraquedas Aí subir Gente, está de mal A pior, viu? Tá bom, menino Eu vou te deixar sem resposta Que eu também não tenho Que Deus continue te abençoando A nós todos, meu amor Não só a minha A minha família Como a sua também Os seus passos Onde você andar O seu trabalho Que Deus nos abençoe sempre Um beijo Cala tua boca Você é minha inspiração Quero criar conteúdos Pra internet Me dá Umas dicas Primeiramente Você tem que se identificar E saber o que você quer, né? Qual é o seu nicho O que você se identifica Que assim Você se inspira em mim Mas eu sou desequilibrada Tem que explicar Será que eu quero Não, Deca Ele estava falando Pergunta pra mim Mulher, no meu Instagram Com o dano do seu celular Por causa da sua boca Eu vou pro quarto Porque a Deca Está entrando nas minhas coisas Vou pro quarto agora Mas, gente Basicamente é isso Você sabe o seu nicho Gente, não É você Tem que saber o seu nicho Que você quer Como que pode você Ser tão talentoso E carismática Amo vocês É uma coisa Que eu acho Que é Não sei Como eu vou te explicar Eu acho que é DNA Desde pequeno Que eu sempre fui esporte Que eu fui pra frente E hoje em dia No meu ambiente de trabalho Eu vejo que realmente Nasce pra fazer graça Porque os clientes Hoje em dia Quando eu deixo Pra poder atendê-los Ou alguma coisa do tipo Referente O que eu faço Eles sempre vão Atrás de mim Justamente porque Eu sou essa pessoa aqui É Esportica Carismática Sempre com esse sorriso No rosto Dependente de problemas Mas eu não sei Identificar Te dizer o porquê Como é Não sei se foi criação Se é DNA Se foi na outra vida Mas tá aí E eu quero te dar um regue Te dizer Deus abençoe Fechou Amiga É babado Viu Eu tenho vontade De fazer o vídeo Ah Você já boleu Algumas ideias com o Gustavo Mas eu nunca coloquei Em prática Que eu também Não sei minha reação Porque toda ação Tem uma reação Se você é chamado Eu não sei a minha reação Também Vou aprontar horrores também Eu não vou passar Batido lá não Vou pra calçar Eu vou pra ir lá Pra destruir meu amor Vou pra calçar Eu sou babado Eu só entro No mar se souber nadar Se eu não souber nadar Eu fico na beira Mas eu entro Porque eu sou azada Pra se molhar Eu espero Que o mais breve possível Eu consigo ir na Bahia Estou ansiosíssimo Radiante Assim sabe Nevoso Pra sentir aquele calor Da Bahia Sabe O que você fala Nossa Por que eu não vi Um pingo de chuva agora Mas Estou salivando Mas eu não tenho Data pra vista Entendeu Mas tudo pode acontecer Inclusive nada Cadê Deca Cabelo de boneca Tá lá fora Ou a vida dela No Twitter Ou nesses vídeos É Vídeo chamada Que faz Que tem uns sites Que o povo fica Se mostrando Subindo e descendo A vida dela Nesse site aí Passa o dia todo Procura um emprego Você joga uma cartilha De trabalho Perde ideia Que ela desmaia na hora Não quer briga com ninguém E ela só bota O cabelo de boneca Na hora de sair Fora disso Vai ficar A linha Vento levou Dentro de casa Terminei meu relacionamento Agora eu estou muito mal O que devo fazer? Voltar com ele Voltar com ele Se você está muito mal Ou você volta com ele Ou procura outro Pra você sentar igual É o conselho Que eu estou lhe dando De parceira De amiga De porta de bar De botequim Entenda De bandoleira Pra bandoleira É um conselho Pra vida Se não deu certo Com ele Precure outro Cadê Dega Cabelo de plástico Banheirão Ô minha filha Tu não viu Foi nada Tu tem que pegar Quem gosta de pegar Na atividade É neto Neto Bota ela no lugar Que ele é neto Fecha com ela Tá por fora Ai ai É sabonete Qual é seu bairro Você mora aqui Ou não Eu sou igual andarilha Sou igual andarilhando louca Correndo pelo meio da rua Louca Ah que nada Me dá dois reais Da água Que sumo Pega uma bicicleta Eu vou partir na lapa Dúlio é Chequeira Nos jogadores Abalou Aterremou Viu Agora depois Com o deprocesso Eu não quero Nem me meter Que quando ela Abaixer o olho Aqui meu amor Que ela perceber Que o nome dela Foi cogitado A coisa não vai ser boa Que vai dar até justiça E por aqui Eu vou ter que desligar O telefone Fia A Brum Tá tão passiva A senhora não está Preparada Pra ver Ela de salto 20 agulha Tá Primeiramente Ela tem que achar Um número Que caiba O pé dela Que ela é um jogador De basquete Não tem diferença Ela usa 48 49 Tem que prever Isso aí Viu Agora se ela Vim pro lado de cá Quebrando Quebrando Meu amor Dizendo pra mim Que ela é passiva De Jack Estrela pra calcinha Vai ter um problema Aí Já tem Gustavo Como anda a hemorroida Tranquila Depois que eu descobri A procteia Proctil Minha vida mudou Entendeu Foi igual eu descobri O biodônico Não tem pra ninguém Eu tô mais tranquila Mais aliviada Tô sentando direito Tô conseguindo fazer Minhas coisinhas Entendeu Quem tem esses problemas De hemorroida É um conselho Como proctran Te respeita Mulher Precura teu lugar Gente Da tua laia Que eu sou babado Toma minha moseca Que cedo Não tem pra ninguém Bicha Ó Essa bicha Conta a história Da gente Na beira do rio Em Itajú Deus é mais Quem tá doido Tu quer bota Meu nome Na bandeira de tempo Ouçando as manchetes Do jornal Né bicha Tu quer Oi menina Adrenalina Uma vez eu fui Parar no rio Minha filha Eu e essa bicha Outra homossexual Na beira do rio De Itajú Minha filha Com os molequinhos Ai ai No tempo Pra quem quis Aí quem bateu O bolo primeiro A de cá Quem bateu Os palmas Depois Foi um inferno Estou no meu peito Que eu gozo Oi Tem algum desejo Eu tenho inúmeros Eu tenho pena Se encontrar Aladinho Com a lâmpada mágica Vai dar defeito Se ele falar Um desejo Eu dou de tapa Na cara dele Que a primeira coisa Que eu vou falar Primeiramente Eu quero vários milhões Na minha conta É um desejo Só Que o restante Eu corra atrás Boa tarde O reboco Da minha casa Caiu Pode me dar Uma ajuda Deixa eu te falar Uma coisa Vem cá Comigo O reboco Daqui de casa Caiu Que os ratos Fizeram Ninho Aqui em cima Minha filha Se eu for te ajudar Não tenho como rebocar A minha Foi babado Fia Os ratos Acabou com tudo Juntando com traça Barata Que aqui em casa Tá assim Jogada Eu queria te ajudar Agora procuro um candidato Tem tanto prefeito Aí Tanto variador Minha filha Balança a bandeira Por 50 reais No sol quente Te dá um resultado Minha filha Reboca a tua casa Rebota tudo Eu queria te ajudar muito Procura ação social Minha filha Assistente social Qualquer coisa Mas eu mesmo Não tenho como te ajudar Não aguento mais Apanhar do meu marido O que faço Primeiramente Dá uma queixa dele Que ele vai aprender Vem comigo Tu vai dizer a ele Amor Vou fazer uma coisa Por nós dois Que eu te amo demais E aí Tu vai preparar Nas mantegueiras Dá uma queixa Na polícia Pra estar na porta Do presídio No outro dia Quando ele te falar Alguma coisa Ele vai dizer Não Aqui é pra você Aprender Nunca mais Bater em mim Que eu te amo demais Aqui trouxe duas marmitex Prato de manteigra Da Adeline E acabou Ele vai ficar feliz Não vai te bater Mas seus guardas Vai estar que nem os cachorros Minha filha Os gizones da cacoeira E vai ser babado Entendeu Eu tô tentando te ajudar Amiga Mas se eu dizer Ah eu não consigo Não consigo Não posso fazer nada Continua apanhando Que eu já tô acostumada Qual o ponto fraco Rapaz É olhar Todo dia Minha conta E ver que eu não tenho Engenheiro É um ponto fraco É mexer Sabe No psicológico Do viado E principalmente Desse daqui Que eu amo Viver luxando E não tendo nada Mas quando eu olho Minha conta Que eu me deparo Que eu abro o olho Nada com nada É o ponto fraco Eu não tenho um real Que eu tenho certeza Que foi isso Que tu tentou me perguntar Não foi Te respondi agora Meu ponto fraco É ver sem dinheiro A minha É o inimigo Transcrição e Legendas Pedro Negri